Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal E sem mais delongas, sem conversa Vamos estar testando os drives titânico Com os cones de 2 polegadas Para quem assistiu o vídeo no canal Nos vídeos anteriores, a gente trocou o cone Dessa caixa aqui de 1 para 2 Lembrando pessoal, não tem divisor de frequência Não está processado, está no capacitores e resistores Beleza? Sem mais delongas para não ficar rolando o vídeo Vou colocar uma música aqui E vou segurar os graves Vou segurar um pouco os graves Porque a intenção do vídeo é ver como vai sair O drive titânico no cone de 2 E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 É isso aí, galera. Virei pro Drive Titano aí. Estão falando bem. E bem forte mesmo, tá? Ficou legal o corte. Ficou uns agudos bem presente, tá? E aí eu segurei o sub aqui, tá? Segurei o sub na mesa de som. Pra não ficar estralando muito volume aí. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui nesse vídeo, tá? Até o próximo vídeo aí. Beleza? Fui, galera. Tchau. 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 Tchau.